Salve, temos um quadro especial nesse programa chamado Crônicas Etílicas. Exatamente. É o quê? Cara, eu tô muito feliz da segunda edição do Crônicas Etílicas. Segunda edição. Vai sempre uma mulher linda, maravilhosa. Ok. Ela vem pra uma gravação toda bonitona, ela bebe e conta uma história de domínio público que todo mundo conhece, só que a mulher tá mamada. 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 E aí a gente ensina a história. É a versão bebum das histórias que todo mundo já conhece. Crônicas Etílicas, dessa vez com Mari Weikert, a linda Mariana Weikert. Contando a história de... Chapeuzinho Vermelho. Mari Weikert. La Perotita Roja. É, Perotita Roja. Mari Weikert, muita cachaça e uma boa história para contar. Exatamente. Na tela. Olá, eu sou Marco Gonçalves e você deve me conhecer dos piores quadros da Guaratarde. Hoje, Crônicas Etílicas com ela, a linda Mariana Weikert, contando Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Música Você veio! Tu duvidou que eu queria? Música Eu acho essa história do chapeuzinho vermelho muito sexual. Não é porque assim, um come o outro, quem come quem, ela usa uma capa vermelha, que é fetichista, né? Um vestidinho branco, muito peito aqui, ó, pá! E muito justo nessa região. Glúteos. Mas, nesse caso, não era floresta, era cidade, Vila Madalena, um lugar cheio de bares. Nisso, ela tá lá, chegou nesse lugar, tá lá cheia de amor pra dar. A mãe liga. Oi, mãe. Fala. Não, minha filha, porque eu preciso que tu leve x... um pudim pra tua avó. Mas, mãe, um pudim? Uma hora dessas? É, minha filha, eu preciso que tu leve um pudim, porque a tua avó me ligou, tá com desejo, ela tá muito gripada. E ela disse que quer um pudim. Pra quem que eu valeu um pudim? Mãe, pelo amor de Deus, eu vou mudar. Vou ser uma pessoa melhor. A mãe relutou e disse que ia botar ela pra fora de casa. A menina não queria trabalhar, não levava nada a sério. Saiu do metrô, saiu na Paulista, começou a andar, apareceu um cara de casaco, preto, barbudo, e falou Vem aqui comigo. Não falo com estranhos. Mas, no fundo, ela queria falar com ele. Ele insistia, e insistia, e insistia. Ele fala, me fala. Ei, me dá o teu telefone. Tá bom, vou te dar o meu telefone. Eu queria mais um gelinho, pode? Uma calibrada e um gelinho. Onde eu tava? Ficou no ponto de ônibus horas. Nisso, ele rastreou aonde a guria tava. Quando ela chegou na casa da mãe, o cara apareceu. Nisso, ele pegou o casaco dele e envolveu ela com o casaco. E ela falava assim, ó. Pelo amor de Deus, só não faz nada com o pudim. Eu levo o pudim contigo até a casa da tua avó. Mas depois... Ela entregou o pudim pra avó. A avó disse, minha filha... Que amor... Você é. Eu tava com um desejo enorme nesse pudim. Ah, avó. A minha mãe te falou que eu ia fazer essa visita hoje? Que horas que ela te falou? Ah, minha filha, ela me ligou e disse que tu tava morrendo de saudades e que tu vinha me fazer essa visita hoje. O lobo. Ah, achei tua avó interessante. Nossa. Mas que olho grande. É pra te admirar. Nossa. Mas que nariz grande. É pra sentir o teu perfume. Começa a esmurrar a porta, a campainha. Nananana. É o lenhador. Eu tinha esquecido do lenhador na história. O lobo mal abriu a porta, disfarçou e perguntou. O que o senhor quer aqui? Eu vim salvar a netinha, a dona vovó X. Ela dispensou o lenhador. E ela falou, lobo, eu gosto do olho que tu me olha, eu gosto do nariz que tu me cheira, eu gosto da boca que tu quer me comer. E olha que amor, eles foram felizes para sempre. Maravilha. Olha, posso falar uma coisa? Eu quero falar uma coisa, Marcão. Obrigado. Marcão ficou pedindo pra você. A Mariana pode estar bêbada, drogada, escrofiada, que eu acho linda. A pessoa quando bebe, ela fica assim, suscetível. O Marco comprou essas pessoas, pediu para elas gritarem lindo durante o bloco. Olha, é mentira? Não, não é, mas assim, é de coração, né? Um beijo para a Mari Weikert, deliciosa, linda, maravilhosa. Ainda mais marinada assim na bebida, vai ficar muito feliz. Nossa, belíssimo o trabalho, Marcão. Salve! Palmas! Vai, Marco! Vai que nós vamos receber uma convidada especial. Vai lá, irmão. Tchau, 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 tchau.